e aqui planta em casa a brasil é o comando na brasilia olá 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 doideiro olá doideiro o mal já tá fora o mal já tá fora olá 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 ol nem brinques vou colocar com essa 12 vou ficar atirando de longe com essa K o desgraça o mal já pirou já ficou muito louco esse emulador uso da Tess bom eu acho que ele é da jogador de Tiffy é um bobagem que merda o emulador ele perde ele fica muito louco o que é esse com a mochilinha 3 acho que é legal quando a galera pula junto porque ai você não tem que ficar correndo atrás ninguém e 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 ternille e et nervoso 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 tá tirando lá de baixo né ó despirocou mouse, despirocou de novo tô brincando te está deixando perdido um elemento é um espaço unigracional you know you are vivos um impacto inmoral you gotta get out essa pode ser bot cara a fazer ranqueada aqui como é que é bot cara a fazer levante a calma no, é o que é? roberta 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 coi roberta roberta coi roberta 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 Travado, bosta. Opa, tem um ali. Corre, 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 corre. Mas que o gás está vindo aí. Deu cara, deu cara, deu cara, deu cara por quê? Eu vi ele, eu vi, o cara, eu vi ele. Deixa eu ver se ele está dentro da casa. Não, ele não vai entrar na casa, ele vai correr pra cá. Pronto, deu cara, boa. Tá aqui em cima, safado. Tem alguém aqui, tem alguém aqui. Nossa, tem que subir cara. Não tem problema não. Deu um cover, precisa. Vamos lá. 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 Opa, vim ali E vivi A porra, bolheu. Nossa. carai essa porra de missão agora não se embala se embala para trocar ele está escondido na árvore morreu aqui mas peru de novo não ai ai finalmente apesar do mouse no emulador deu bom isso ai então acho que é por causa do meu ranking meu ranking é muito fraquinho deve fazer um filtro não 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 mas Obrigado.